O Linha Dura vai mostrar pra vocês agora e contar a história da cachorra Paloma e também da dona dela, a Líbina. A Líbina vem sofrendo com a dor da pequena Paloma. Sabe o que aconteceu? Essa cachorra foi atropelada exatamente aqui no bairro Tocantins, mas só que quem atropelou não deu ajuda. Ô Líbina, a situação tá difícil, como é que tá conviver com o problema da cachorrinha? Eu fico banhando a perna dela, dou remédio pra ela, nem comer a ração dela, não come. Ela deve só chorando. Eu queria perguntar pra quem atropelou ela se ele tá dormindo de noite. Ela tá sentindo dor? Olha só. Olha só a pata hoje que tá, Paulo. A carne praticamente tá pra fora, a Líbina conversando com a cadela. Ô Líbina, me fala uma coisa. Ela tá sentindo dor noite e dia? Dia e noite. Era com essa perna coisada de jeito. E sempre quando ela tá sofrendo, você acaba sofrendo junto? Nossa, eu não tô dormindo. Deus que atropelou ela. Eu tô andando atrás pra ver se eu consigo alguma coisa. E até agora não consegui. Você tá precisando de ajuda pra cachorra? É. Qual que seria esse tipo de ajuda, Líbina? Uai, um veterinário olhar ela pra mim pra ver se tem conserto. Puta perninha dela, não quero limpar pra ela. Igual eles mandaram eu mandar pra zonócio pra sacrificar. Não quero, não. Você não quer de forma alguma sacrificar o animal? Não. Então faz esse apelo especial, olhando ali na lente do Linha Dura, pra quem? É algum veterinário, quem lida com cão, que possa ajudar a Paloma? Eu peço, pelo amor de Deus, quem estiver vendo que eu tô sofrendo, que ela sofre de noite. Chora a noite inteira de dor, que me ajuda. Eu não sei mais o que fazer, eu não quero que ela morre. Ela é minha companheira. Ela é a que me faz companhia todo dia. É, gente, esse teu desabafo, choro, né, da Líbina. Ela com a cadela no chão, sofrendo, obviamente, foi atropelada. E com esse atropelamento, a cadelinha, olha o jeito que ficou, Paulo. Só pra gente mostrar mais uma vez, pra você em casa, que puder ajudar. Você que é veterinário, você que trabalha na área PET, em Uberlândia. Que puder dar um alívio pro sofrimento desta mulher da Líbina. Ela que é apaixonada por cães. Se puder ajudar, entre em contato com a gente aqui no Linha Dura. que a gente vai tentar ajudar da maneira possível, aliviar um pouco a dor da dona e também da cadela. Vai botar por aí em cima, olha. Obrigado.